Cara, a uma hora atrás tava tão... Bom dia! Parece até que eu tô repetindo a entrada do outro vlog porque eu estou com a mesma roupa. Mas é porque eu tô fazendo didática de novo e esse vlog tá começando às 7 da manhã mais uma vez. E eu vou mostrar um pouco dessa semana pra vocês. Vocês acompanharam as semanas anteriores. Hoje é dia 2 de novembro, feriado no Brasil, mas na Alemanha não é! E hoje começa o segundo lockdown aqui na Alemanha e vamos falar sobre isso. Semana passada eu mostrei pra vocês que às 7 da manhã já tava dia. E ó, a diferença de uma semana pra cá já tá bem mais escuro às 7 da manhã. E a tendência realmente é escurecer ainda mais. Um pouquinho de trabalho com as minhas pantufinhas. Ai gente, trabalhar de casa é bom, eu gosto. Vou sentar aqui antes de começar a trabalhar um pouquinho e conversar com vocês. Hoje começa o segundo lockdown, né? Isso significa que as escolas estão funcionando, mas academia, teatro, restaurante, piscinas, spa, cabeleireiro, manicure, nada disso tá funcionando, tá? E os supermercados vão ficar abertos, as lojas eu acho que vão ficar abertas, mas o resto é fechado. E eles estão pedindo muito pra gente diminuir o contato social, porque o inverno tá chegando, os números estão cada dia mais altos. Então assim, você pode ir visitar uma pessoa, desde que seja uma pessoa indo visitar a outra, né? No caso de famílias, no caso de solteiros, eu li que os solteiros podem receber quem mora sozinho. Na verdade não é solteiro, porque você pode ser solteiro e morar com seu amigo, dividir um apartamento. Mas quem mora sozinho, que nem eu no meu caso, eu posso receber até dois amigos na minha casa, sabe? Então, isso é permitido. Eu, com a flexibilização que eles deram no verão e tudo mais, eu sempre me manti um pouco na quarentena ainda. Eu não encontrei com muita gente no verão, encontrei com os amigos. Quando encontrei separadamente, no parque, num ambiente aberto, a gente foi viajar, vocês viram, a gente foi até a Itália. E a gente decidiu ir de carro na época, né? Por quê? Porque é mais seguro. Então, a gente ficou... A gente viajou de carro. A primeira parte da viagem a gente acampou. A segunda parte da viagem a gente pegou um quarto pra gente. E sempre mantendo essa segurança, né? De fazer as coisas separadas, não fazer as coisas em aglomeração. Então, eu sempre me mantive na quarentena. Então, por isso que vocês me viram sozinha em casa na semana passada. Semana passada foi uma semana que choveu muito, né? Tava um tempo ruim e não dava pra encontrar as pessoas, né? No final de semana fez sol. Então, eu fui na casa da minha amiga Thelma. Tem vários stories que já apagaram, porque, né? Só fica numa 24 horas, então você tem que me seguir nos stories pra ver essas aventuras que eu faço, que eu não gravo por aqui. Mas as fotos estão no feed. Então, vocês podem ver as fotos ainda, né? As paisagens de outono muito lindas que a gente viu. Eu tô recarregada hoje por causa do sol, gente. Vou dizer... Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Esse sol que fez o sábado me recarregou. Eu tô bem melhor do que na semana passada. Alguém me falou assim... Ai, você precisa ter vida social. Vai fazer um curso. Porque eu tava realmente muito triste na semana passada. E, gente, não tem como ter vida social. Talvez você aí não esteja preocupado com a pandemia. Mas eu tô, entendeu? Eu quero ir pro Brasil assim que der. Eu tenho meu sobrinho lá. Eu quero passar bem longe desse Covid, entendeu? Até porque minha mãe ia ficar numa preocupação imensa no Brasil. E eu não quero dar esse estresse pra minha mãe. Então, assim... Não! Eu não irei fazer... Até porque nem tem curso de nada presencial. Eu tô fazendo vários cursos do LinkedIn Learning. Que a minha empresa liberou. Super legal LinkedIn Learning. Mas é tudo online, né, gente? Gente, não tem como ter vida social. Nem você aí, tá? Você não deveria ter vida social. Porque mesmo com a flexibilização no Brasil, a pandemia não foi embora. E eu entendo que você precisa ir trabalhar. Mas você não precisa ir pra festinha. Tá bom? É o recadinho da Titia Cris, tá? Não tem como ter vida social porque não estamos vivendo no momento normal, né? Eu até cheguei pra aula de Zumba. Mas eu liguei pra lá. Quando terminei, porque eu precisava fazer alguma coisa, não sei o quê. Liguei lá e falaram, pode ter 12 pessoas na sala. E é por ordem de chegada. Mano, eles colocaram todo mundo que tava lá. Eu parei de contar quando tinha 20 pessoas. E foi chegando mais, e foi chegando mais. Eu acho que tinha no mínimo 25 pessoas na sala. Sendo que oficialmente só podia ter 12. Toda vez que eu falo pra vocês que eu vou encontrar com uma amiga, a amiga desmarca. A amiga desmarcou. Tudo bem. Tudo bem. Sabe quando você até fica um pouquinho feliz assim? Ah, desmarcou. Que bom. Se você estiver assistindo esse vídeo, amiga, eu quero te encontrar ainda, tá? Sabe aquele dia que você falou, vou sair de casa porque eu marquei. Mas se a pessoa desmarcar não tá ruim, não. Enfim. São 20 pro meio-dia. Eu tô morrendo de fome e não sei o que vou comer. Vou arrumar alguma coisa aqui pra forrar o estômago. Ah, gente. Tá igual uma cebolinha. Bom, eu vou fazer batata no forno. Vou cortar ela. Tipo batata assada, mas em formatos... sei lá. Bate papia. Vou colocar aqui na forma. E eu vou fazer um hambúrguer com ovo, um pão de hambúrguer e a batata. Esse vai ser o meu almoço hoje. A hora que eu terminar de trabalhar, lá pras 5 horas da tarde, eu vou aqui no centrinho do meu bairro, porque eu vou passar lá na minha caixa postal, porque pra ver se tem correspondência pra mim, que é minha correspondência normal, chega lá, já que eu tenho uma caixa postal. E se você quiser me mandar alguma coisa pra minha caixa postal, uma cartinha, um cartão postal da cidade que você mora, o endereço da caixa postal tá aqui na descrição do vídeo, tá? É o postfar. Esse é o endereço. Aí eu sempre passo lá pra pegar as coisas e vou ficar muito feliz se você quiser me mandar uma cartinha, um cartão postal, um presente. Mas não precisa ser um presente, não. Pode ser um cartão postal, uma cartinha. Eu gosto quando vocês me mandam coisa, vira e mexe, chega coisa lá. Aí eu vou aproveitar e vou ver o... Eita, caramba. Não tinha ligado o forno pra esquentar. Beleza. Aí eu aproveito e vejo se as lojas estão abertas, né? Hoje é o primeiro dia oficial de lockdown. Eu já posso mostrar pra vocês como é que tá a situação das ruas, das lojas, se realmente estão abertas ou se estão fechadas. Caramba, a uma hora atrás tava tão mais bonita essa vista, eu esqueci de filmar. Eu bati uma foto, postei no Insta, tava... O céu tava lindíssimo. Vocês precisam ir lá no Insta ver a foto, mas ainda tá um pouco dramática a vista aqui da cozinha, mas o céu já mudou. Ai, que pena, gente. Esqueci de mostrar. Tava bem dramático. Tava um contraste do amarelo com o céu. Cara, são 5h20 da tarde. Olha como já tá escuro. Já tá super escuro. Caramba. Gente, são 5h30 da tarde. Há duas semanas, às 7h da noite, ainda tava claro. É uma diferença. É uma diferença. Caramba, gente. Tá fazendo 20 graus. Tá uma delícia. Tá muito gostoso. E as lojas estão abertas. Gente, olha esse Adventist Kalenda da Linde. Aqui na Alemanha tem essa cultura, né? Tem vários, né? Não só da Linde, mas tem de... Muitas outras marcas, mas eu tô aqui na Linde. Olha, um mais lindo que o outro. Isso aqui, se vocês verem, prestar atenção, tem uns números ali, né? Ali em cima tem o número 2, o 22, o 20. É pra você abrir uma janelinha por dia, do dia 1º ao dia 24. Nesse caso aqui, você vai achar um chocolate Linde diferente, né? Cada um deles tem um jeito diferente. Então, aqui atrás, eu virei pra vocês verem, tem os diversos chocolates que tem ali dentro. E aí, cada dia você vai achar um. Vai ser uma surpresa. Caramba, tá chovendo muito. Eu tô de bicicleta. Pelo menos eu trouxe o casaco resistente à água. Mas eu fui no mercado. Vai molhar tudo. Minha calça. Branca. Mas tudo bem, tá noite, tô indo pra casa. Tô em casa, tomei um banho, porque cheguei molhada. E tô fazendo uma noite de spa. Creminho no rosto. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. Hoje foi uma segunda-feira. Uma segunda-feira boa. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo. Tchau.